Eita, foi? Foi. Então, galinha, estamos entrando. Vamos ver como é isso aqui, ó. Ih, bora lá. Então, não sei quem... Gente, tem... Oxi, onde tá eu? Quem eu sou? Gente, eu sumi. Será que eu sou eu que sou? Não, eu acho que eu sou essa daqui. Não, eu não tenho Robux. Acho que eu sou essa daqui, ó. Não, eu acho que eu sou essa daqui. Será que eu sou tão frio assim? Quem vai ser a anja? Onde tá meu tio-dio? Ali é o meu tio-dio. Tô falando com o meu tio-dio. Ai, gente. Eu tô assinando um marshmallow. Não é um marshmallow. Então, o nosso tio falou que... Escutou alguma coisa. Escutou. Escutou uma coisa. Escutou alguma coisa. Escutou alguma coisa. Escutou. Eu vou confiar. Mas eu não sei. Gente. Ele falou. Ah, ajuda. Ele morreu. Ele morreu. Que pena. Ele morreu. Ai, eu saí correndo. Né? Então, nos mataram a bonita. Que é a Dânia. Parece estranho. Eu gosto de Dânia. Vamos, vamos, vamos. Abre a porta, menina. Tem que um pouco a chave. Ah, tem que um pouco a chave. Olha o valor. A chave. A chave dentro da chave. Gente, eu... É o meu casaco. O bug, o bug, o bug. Ele nunca vai me pegar. Ah, aqui, ó. Oh, oh, oh. Boa! eu acho que ela ainda tá aqui, gente, deixa eu pegar aqui mais, tá ali, meu Deus já morreu, eu acho, tá bom, olha aí, eu acho que ela ainda tá aqui, gente, ela tá indo, ela tá indo, ela tá indo, gente, vamos fazer o bug, vamos fazer o bug, vamos fazer o bug, tá vendo o bug, que a gente aprendeu, tá aqui, ela tá vindo aqui, não, ela não tá indo, ela tá, não tá indo, deixa eu ver que ela tá aberto, tá aberto, mas tá fechado, precisando ter uma chave de fenda, uma chave de fenda, uma chave de fenda, ela tá aqui, a unha, a unha, a unha fica aqui, meu Deus, quem é a unha, ela aqui, essa não é a unha, tá, oi, eu vou morrer, gente, sai, 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 a unha ganhou, gente, a unha ganhou, e não é pra unha ganhar, ai, gente, quem vai ser a unha, que foi eu, que foi eu, que foi eu, que foi eu, mas eu vou pegar todo mundo, todo mundo, ah, 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 aí, tá acabando os segundos, lá, 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 ah, começou, 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 olha, eu ali, toda felizinha, eu acho que não vai ser, eu não, eu tô feliz, como vai ser eu, que eu tô feliz, olha, ela não quer ir assim, não, tomar aqui no seu, Ah, 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 ah não gostei, abre a porta, abre a porta, ai tem ninguém aqui, uma chave laranja, tá no mesmo eu quase, continuo, posso pegar uma chave, ah peguei, peguei, não fechou a cara minha, tá boa, subi, subi, lá 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 lá, vamos subir, vamos subir, então a gente vai subir, tá ela tá aqui, tá aqui, ela tá aqui, eu vou fechar, olha como as pessoas vão, muito bom, muito bom, acontece, ai a unha tá aqui, eu vou sair, eu vou sair gente, eu vou sair, eu vou me esconder, eu tô com um pouco de medo, eu vou ficar com uma chave vermelha ela vai me descobrir, não, 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 ela não tá, ela não tá aqui, então pô, isso corre, corre, olé, olé ai sei, o cachorro, isso é um cachorro, a unha, como existe isso ai, esse cachorro esse aqui eu morrendo olha o cachorrinho, ai esse cachorrinho, pra ter que esse cachorrinho, ó esse daqui, como é ela, olha olha, tem aranha, aranha ó, tem aranha, chijolo tem essa aranha, tem essa, meu deus, tem uma aranha meu deus, isso tá muito calo eu tô com um pouco reais, ó eu não posso comprar nada, né ah, que pena que eu não posso comprar nada nada, nada, ok, eu posso comprar essa ah, legal, gostei da minha aranha gente, eu sou uma aranha com roupa ai, eu gosto da minha aranha eu vou comprar uma só com roupinha tudo bem mas até que eu gostei, né perdi a voz daquele negócio mas, eu já vou jogar outra partida tá, eu vou lá pra vocês, achei legal então, vamos começar então, vamos começar tomar com vocês, aranha porque eu tenho muito tempo que não posso ir, aranha mas, de jogo escolhe, eu faço ir, aranha essa menina já foi essa menina já foi e só falta eu só falta ela não queria essa não queria essa mas, gente, você, você ah, gente ai, 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 ai o que aconteceu comigo? ai, eu eu era a aranha e eu tô aí eu acho que eu acho que tinha outra eu né e vai ser a matadora ai, nosso tio falando ai, tô tão feliz com você nosso tio foi confiar foi eu essa esse baúlho foi eu esse baúlho foi foi eu foi eu que fez baúlho, hein cuidado porque eu vou pegar você ai, o nosso tio foi confiar foi eu desculpa, tio ai, eu vou morrer ai, eu pensei que ele torceu, né ai, gente, eu fui correndo e eu sou a aranha ai, todo mundo bem achei uma casa boa não nada mais desculpe, pessoal eu vou pegar todos vocês ai, que legal posso calar ai, gente olha que divertido a ajuda de aranha é tão legal porque a gente pode calar ui, 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 a gente pode ir eu sou uma aranha não tem medo de nada vou pegar todos vocês ah, ah, ah abre aqui a porta ai, faz que tem nada ninguém, ninguém mas vai ter sim ai, alguém quer você uma amiguinha a dona aranha não tinha uma perna e ela tem umas oito quantas pernas a aranha tem? um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez aonde tava? não é pra ter um negócio aonde tá o pessoal pra me pegar? porque eu sou uma aranha achei achei, menininho ai, não eu não gosto disso ai, não posso até soltar a teia sério, isso? ela só tem um negócio pra matar a aranha? ah, não, não, não eu tô viva ainda eu tô viva eu duvido de ter me matar matei um mami, eu sou a aranha vou pegar todo mundo então gente, tá acabando mas eu vou pegar todo mundo uuuh, eu sou a aranha tem medo de nada olha, tem uma escada bigada posso entrar uuuh, lugar legal, hein hum aham eu sou uma aranha quem tá me procurando? eu vou entrar nesse buraco ai, achei uma menininha aham ai, quem vai pegar uma menina uma menina uma teia aqui quando ela sair hum hum ai, como é bom, hein tem uma teia aqui, ó pra você surpresa pra você aqui, ó surpresa olha aqui como é surpresa hum hum aqui, ó como ela passar e eu vou fazer um negocinho aqui, ó uuuh 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 agora só falta pegar elas hum hum eu sou tão ai onde tá todo mundo que já morreu achei achei um ah quer esconder de mim, né hum hum só tem medo de nada olha aqui olha aqui olha aqui tem uma chupeda pra você minha amiga ah 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 olha 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 não 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 vai não vai não vai não não você me matou não depois eu vou ficar viva fiquem viva 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 ai quer me matar ai 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 eu vou pegar você agora eu vou pegar você vou pegar você eu não tenho mais telha não não será que todo mundo já saiu ai se for que é a menininha com mesmo com o cabelo peto com o cabelo peto com o cabelo peto ai quem tá aqui minha amiga olha ninguém tá aqui eu acho que ela tá fazendo um bug hein uuuu ai não papapu papapapu papapapu eu sou eu vou ver você não é cheguei no teto ai então gente o vídeo vai ficar vamos aqui inscreve no canal e e deixa like e beijinhos e sua ane vou te pegar